Eu quero ir, Senhor, a uma frequência de amor Eu quero ir, Senhor, a uma frequência de amor Jamais vista, sentida, tocada, cantada Nas canções mais profundas, mais íntimas Jamais vista, sentida, tocada, cantada Nas canções mais profundas, mais íntimas Eu quero ir às alturas do teu coração Do teu coração, Senhor Quero subir às alturas Em me envolver numa intensa paixão Eu quero ir, Senhor, a uma frequência de amor Jamais vista, sentida, tocada, cantada Nas canções mais profundas, mais íntimas Jamais vista, sentida, tocada, cantada Nas canções mais profundas, mais íntimas Eu quero ir às alturas do teu coração Do teu coração, Senhor Quero subir às alturas E me envolver numa intensa paixão E me envolver numa intensa paixão 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 que flui do teu coração Paixão que flui do teu olhar E pra mim E pra mim não importa o que aconteça Por ti Por ti Por ti quero me apaixonar Por ti quero me apaixonar Paixão que vem do teu coração Paixão que vem do teu coração Paixão que flui do teu olhar Paixão que vem do teu coração E pra mim não importa o que aconteça Por ti quero me apaixonar Mais e mais 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 Jesus Jesus Deixa-me subir às alturas Deixa-me subir às alturas Deixa-me subir às alturas Do teu coração Deixa-me subir às alturas Deixa-me subir às alturas Do teu coração Do teu coração Eu quero ir às alturas Do teu coração Do teu coração Senhor